Os bombeiros foram acionados depois que algumas pessoas viram o corpo de uma mulher boiando no rio Suaçuí Grande, em Matias Lobato. De acordo com os militares, a localização ocorreu um dia após o desaparecimento. O Ivan Duarte está chegando com a informação. Quando a pessoa desaparece, fala que é rio, a gente fica imaginando assim. Tomara que tenha sobrevivido, como a gente contou um caso recentemente. Não foi o caso pelo jeito, né Ivan? Boa tarde pra você. Pois é, Nico. Esta mulher... Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Esta mulher tem aproximadamente 50 anos de idade. Eu disse aproximadamente porque são relatos de pessoas que a viram boiando. O Corpo de Bombeiros retomou a busca pelo corpo desta mulher na manhã de ontem. Mas ela desapareceu na segunda-feira, depois de tentar atravessar parte do rio Suaçuí Grande, no bairro Bambu, em Matias Lobato, à noite. De acordo com informações colhidas pelo Corpo de Bombeiros e também pela Polícia Militar, baseadas em informações dessas testemunhas, a mulher pode ter ingerido bebida alcoólica antes de tentar fazer a travessia no rio. As buscas continuam acontecendo, Nico Mendes. E se alguém tiver alguma informação, pode repassar para o Corpo de Bombeiros através do número 193 ou também do Disque Denúncia da Polícia Militar, vale a informação, através dos números 181 e 190. Nico Mendes. Obrigado, Ivan, por sua informação aí. É, que coisa, né, gente? É, que coisa, né, gente? É, que coisa, né, gente?